Seja bem-vindo no nosso canal, que Papai do Céu abençoe você e hoje estaremos falando aqui minha gente no nosso vídeo quais são os principais remédios que nós damos para os pavões aqui na nossa criação, tá certo? E em qual situação que nós damos esses remédios? Então é importante você ver o nosso vídeo até o final. Então minha gente fique muito atento no nosso vídeo porque nós vamos mostrar ao todo oito remédios, os oito principais remédios que nós usamos aqui na nossa criação de pavões. Veja no vídeo. Ai minha gente, meu pai vai mostrar os remédios que o meu pai dá para os pavões, olha. Olá minha gente, seja bem-vindo no nosso vídeo de hoje e hoje eu estarei mostrando para vocês quais são os remédios que a gente dá para os pavões. Então minha gente, aqui eu sirvo o remédio desde que os pavõezinhos nascem, nascem, como você pode ver aqui. Então, logo que os pavões nascem, eu já começo a fazer esse remédio que eu vou estar preparando agora para dar para eles. Acompanhe o nosso vídeo até o final para não perder nada. Para garantir, já deixe seu joinha e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Essa ração tem que ser... Então, minha gente, eu já estou aqui com a ração, uma ração de crescimento para os pavões novinhos, viu? Como esses que você está vendo aqui do lado agora. Então, a ração para crescimento, termos aqui. Você pode estar fazendo a preparação de dois quilos de ração. Ração para crescimento. Aqui eu estou com o proverme. Esse proverme eu compro. em casas de ação. Então, em dois quilos de ação, minha gente, eu boto um desse todo, mas só para dois quilos de ação. Aqui eu tenho pouca ação, então não vou botar dois quilos. aqui eu tenho pouca ação. Aqui eu tenho pouca ação, então não vou colocar um proverme todo. Só um pouquinho. Uma quantidade considerável assim, ó. Também estou com o pulo do gato, que é o trisso fim. Então, minha gente, depois de ter colocado o proverme, eu vou e pego aqui o trisso fim. Então, pessoal, para essa quantidade de ação, eu vou botar pouquinho assim. Mais para dois quilos de ação, eu boto a colher cheia. Então, uma colher de sopa cheia de trisso fim. Depois de colocar o proverme e o trisso fim, eu vou misturar na ação, bem misturadinho, para ficar bem misturado. Então, agora, eu vou preparar para dar para os pavões. Então, pode acontecer de vocês servirem só a ração e os pavões não querem. Então, aqui, eu preparo essa ração com folhas cortadas. Então, agora, a gente vai tirar o mastruz para colocar junto a ração. Pronto, minha gente, agora eu já estou aqui com as coisas. Nós agora vamos preparar a ração para dar para os pavões novinhos. Então, minha gente, eu preparo a ração assim, tanto para os novinhos, quanto para os maiores. Você vai ver a gente servindo a festa que eles fazem. Pode fazer a ação assim que dá certo. Depois de cortar, coloco na bacia. Boto um pouco de ação. E agora, pessoal, o segredo é molhar. Então, molho a ração. Espero ela inchar um pouco. Essa ração, minha gente, é como um cuscuz. Ela fica bem sequinha. E agora, veja a gente servindo para os pavões. Então, minha gente, esses são os dois remédios que eu dou aos pavões desde o início. O provérmico, o provérmico, o provérmico e o trissofim. Podem dar esses dois medicamentos. Que dá muito certo. Está empolerado. E nesse momento, você está vendo a gente servindo. Aí, a ração. Então, essa ração molhada, com folhas cortadas. Nessa ração, minha gente, a gente coloca remédio para o vermífugo. Aqui, a gente usa o provérmico. E quando eles não estão muito bem, a gente coloca o trissofim. Que é um remédio muito bom para a diarreia, para a veticoque. Então, é muito bom para os pavões. Principalmente para o pavão filhote. Então, minha gente, você botando o remédio na ração. É bom porque os seus pavões não vão adoecer. Olha aí, que coisa linda, pessoal. São lindos nossos pavões. É a coisa mais linda da vida. Então, já aproveitando para pedir para você que compartilhe os nossos vídeos com outros criadores. Estamos precisando, minha gente, de dinheiro para ajudar a gente a comprar um espaço maior para criar os nossos pavões. Então, já estamos vendo isso. Você que desejar nos ajudar, então nos ajude. pode falar comigo, pedir o meu zap e você pode nos ajudar com o Pix e você que vê nossos vídeos ajudar compartilhando. Tá certo, minha gente? Para a gente bater as metas aqui do nosso canal para ajudar, para nos dar uma força para estar vendo outro espaço para criar os pavões. Então, minha gente, esses medicamentos que eu mostrei para vocês que coloco na ração tanto o Proverme quanto o Trisofim eles são medicamentos preventivos. Tá certo? Então, aí está os nossos pavõezinhos novos e eu estou aqui ajeitando eles, pessoal e falando aqui para vocês. Então, minha gente, esses medicamentos o Trisofim e o Proverme eles são preventivos. O Proverme ele previne para não dar verme nos pavões. por isso que a gente serve aqui desde novinho. E o Trisofim ele previne para não dar coxidiose. Aquela diarreia branca porque a diarreia branca, minha gente, ela mata qualquer ave. É uma doença muito perigosa. E aí, minha gente, quando a gente não faz esse tratamento preventivo, acontece do pavãozinho do pavãozinho adoecer e muitas vezes não dá mais tempo de recuperar. Infelizmente, ele acaba morrendo. Então, você deve estar aí se perguntando e quando é que eu devo começar a dar esse remédio? Então, aqui na minha criação, minha gente, eu começo a dar esses remédios na ração a partir de uma semana de nascidos. Então, eu já começo a preparar a ração com o Trisofim e o Proverme, como vocês viram eu preparando. E até quando eu devo dar, Laércio? Então, o nosso amigo aí, Criatório Vieira Rosa, perguntou assim, Boa noite. Essa ração com remédio e onde? Deve ser com remédio, minha gente. Verme e Trisofim. Com remédio de verme e Trisofim. Você dá para eles quantos dias? Obrigado. Então, meu amigo, meu amigo aí do Criatório Vieira Rosa, essa ração eu preparo e fico servindo para eles. Desde uma semana de vida até completarem um ano. só paro de dar essa ração com um ano. Depois de um ano, eu dou a cada três meses. E depois que eles fazem dois anos, aí eu dou só duas vezes por ano, a cada seis meses. então, quando é que eu sirvo o proverme para os pavões adultos a partir de dois meses? Esse proverme, ele só é servido no começo do ano, quando os pavões estão mudando a pena e no meio do ano. No mês de junho, quando eles estão perto de iniciar a reprodução. Então, de seis em seis meses é que eu dou o proverme, que é o remédio de verme. E o trisofim, quando é que eu dou? O trisofim, minha gente, eu só dou aos pavões adultos se por acaso acontecer deles estarem defecando aquela diarreia branca. Porque o trisofim e o veticoque, eles servem para combater a coxidiose, que é uma diarreia branca que dá nas aves. E nesse momento, você está vendo aí nosso filhote de pavão lindo. Olha aí, minha gente. Essa aí agora tem a base de nove a dez meses de idade. Como você pode ver, tá aí alegre, contente e feliz fazendo roda. E agora, minha gente, eu vou estar falando de outros remédios que eu dou aqui aos pavões e em qual ocasião eu dou. Então, se seu pavão ou sua pavô aí estiver aí com algum desses sintomas que eu vou falar, você vai saber qual é o remédio que você vai dar de acordo com a necessidade. Então, minha gente, aqui eu dou o Vita Gold. Esse Vita Gold, ele é uma vitamina. para que serve o Vita Gold, Laércio? Me explica, por favor. Então, ela é uma vitamina muito boa para pintinhos, pintinhos novos e ela é muito boa para as aves ornamentais, minha gente. Porque ela dá uma coloração de perna muito linda, muito boa nos pavões, também nos fazões e também, minha gente, ela deixa a ave mais forte. Então, evita aí que o seu pavão adoeça. E algumas pessoas têm me falado, Laércio, meu pavão está com o peito seco. Então, se você fez o tratamento que a gente indica para a coxidiose, ou para outra doença que ele estava e ele já melhorou, você pode estar servindo aí o Vita Gold na água todos os dias. Então, não precisa muito, você só coloca uns pinguinhos na água que o seu pavão bebe, que com certeza vai fazer muito resultado. então, minha gente, o Vita Gold ele é usado aqui na minha criação de pavões a qualquer dia e hora. Não precisa e nem é obrigado o pavão ou a pavoa está doente porque é uma vitamina. Então, a gente sempre deve servir essa vitamina para nossos pavões. também eu dou aqui minha gente para os meus pavões esse remédio aí, olha, que é o Ipralona. Lárcio, para que serve o Ipralona? Então, minha gente, esse remédio também tem uns frasquinhos desses que o nome é Neoflox. Então, tanto o Ipralona quanto o Neoflox, você pode estar dando em qual situação que eu dou esse remédio. Então, o Ipralona ou Neoflox eu dou quando os pavões estão espirrando com sintomas de Gogo, aí eu dou o Ipralona. Então, tanto o Ipralona quanto o Neoflox. Se estiver com sintomas de Gogo, aí eu dou esse Neoflox ou esse aqui o Ipralona. Qual a quantidade, Lárcio? Então, minha gente, a quantidade que se dá o Neoflox é uma gota por dia. Não dê mais de uma gota. Se você der mais de uma gota, você pode matar a sua ave. Então, só uma gota por dia. Olha aí, minha gente, que coisa linda. O nosso Zuzu resolveu fazer roda. e está aí paquerando o Zazazá. Já está, minha gente, se preparando para o acasalamento, para a reprodução desse ano, se Deus quiser. E voltando aqui para os remédios, minha gente, outro remédio que eu sirvo aqui é a Terramicina L.A. Então, minha gente, em qualquer situação, a quantidade, a mesma quantidade que eu dou às galinhas, é a mesma que eu dou para os pavões. Então, eu dou uma ml. Essa Terramicina, ela é dada injetável no peito da ave com a seringa de insulina. insulina. Então, a gente nunca deve dar com uma seringa grande. Tem que ser, minha gente, com a seringa de insulina. Porque a seringa de insulina é bem fininha. Não vai machucar o seu pavão ou a sua pavoa. Pode. Olá, por que serve Terramicina LA? Minha gente, Terramicina LA, ela serve para o tratamento de machucados. Então, se seu pavão está machucado, está mancando, ou brigou com outra ave, e se encontrar machucado, você pode estar fazendo tratamento com a Terramicina LA. A Terramicina também, minha gente, é muito boa para gogo, para combater o gogo, gogo de coriza e gogo de caroço. Então, é bom também para ajudar no tratamento da fazida de feze branca, a coxidiose. Além do veticoque e do trisulfim, a gente também pode aplicar uma dose de 1ml de Terramicina LA no peito da ave, do pavão ou da pavoa. Também é importante dizer que acima de 4, 5, 6 meses, quando o pavão já está grande, pesando mais de 2 quilos, aí a gente pode aplicar 1ml de Terramicina LA. Então, minha gente, eu só passo aqui no nosso canal tratamento que eu já fiz aqui com meus pavões e deu certo. Então, se você cria seus pavões aí e também você não tem conseguido sucesso na criação de pavões, continue acompanhando nossos vídeos. Também é importante se inscreva no nosso canal para nos dar uma força e ativa o sininho das notificações. Continuando, minha gente, aqui com os remédios, outro remédio que eu sirvo para os pavões é o tilã. tilã 200 O tilã, minha gente, ele pode ser servido de duas formas. Injetável no peito. Também podemos dar 1ml mais uma vez reforçando com a agulha de insulina. A agulha de insulina é bom, minha gente, que não machuca. 1ml no peito igual a terramicina L.A. E ele também pode ser colocado na água, onde a gente tira um pouquinho e derrama na água dos pavões. Então, o tilã 200 ele é muito bom. Leite, para que serve o tilã 200? O tilã 200, minha gente, serve para coriza, para inflamações, para machucados, para gurgos. Então, se os seus pavões apresentarem esses sintomas, você pode estar aplicando o tilã 200 ou você pode colocar também na água para eles beber, que vai dar muito certo. Está certo, minha gente? E também deu, minha gente, o veticoque. Laércio, para que serve o veticoque? Eu não sei esse, minha gente. Eu tenho que saber aprender os remédios. O veticoque, ele é um tratamento para combater a coxidiose. Laércio, como é que eu sei que meu pavão está com coxidiose? Então, minha gente, quando ele está fazendo aquelas fezes brancas, as fezes branquiçadas, quer dizer a coxidiose, por quanto tempo eu devo dar? Então, todos os dias você bota na água, até melhorar. Também pode ser feito só um pouquinho com uma colherzinha de chá, minha gente, sempre pouquinho, porque o remédio pode fazer mal. Pode ser feito em um copinho de remédio na água e derrama na goela do pavão. Então, aqui eu já fiz assim também. Esse medicamento, ele é muito bom, minha gente. Então, se o pavão estiver fazendo as fezes brancas, pode ser coxidiose. aí, o remédio é esse aqui, o veticoque. E aí, minha gente, também eu dou para meus pavões aqui, um remédio que é muito importante no tratamento, que é, minha gente, o alho. Então, o alho, eu coloco o alho na água, na água dos pavões ou eu corto um dente de alho desse no meio fininho e dou para eles no bico, coloco no bico. E para que serve o alho para os pavões? Eu achava que o alho era para botar na comida, não sabia que era para os pavões também. Então, minha gente, o alho ele serve para combater gogo e mal-estar na ave e também para vermes. Então, o alho ele é muito importante para dar para os pavões porque, minha gente, os pavões são muito prejudicados por verme e o alho ele combate vermes. Então, você pode estar aí também fazendo o tratamento nos seus pavões com o alho. Então, minha gente, estamos aqui agora junto com você observando o nosso Zuzu está se preparando para fazer roda. Olha aí que coisa linda minha gente. Então, ele sempre faz essa preparação para paquerar a pavoa minha gente, para o acasalamento. Isso é uma coisa linda minha gente. A criação de Deus é maravilhosa. Então, quero aqui agradecer a você que viu o nosso vídeo até o final. Para garantir, já deixe seu joinha. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E também minha gente, para nos dar uma força aqui no nosso canal, tá certo? Então, minha gente, esses são os remédios principais que servimos aqui para nossos pavões. Espero que você sirva aí para seus pavões também e que dê certo. Com as graças de Deus, minha gente, vai dar tudo certo. Deus é maravilhoso. Muito obrigado, minha gente, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL